Lá, 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 lá! Uau, legal, Niki! Não, não, não! Ei, Vlad! Desculpe, Niki! Ei, Vlad! Oh, uau! Vá lá, Niki! Oi, Vlad! Desculpe, Niki! Não, não, não! Ai, Vlad! Desculpe, Niki! Vá lá! Mamãe, ajuda! Ah, não se preocupe, não é nada sério! Oh, não! Oh, o que é isso? Ha-ha! Desculpe, mamãe! Oh, precisamos fazer alguma coisa! Oh, ideia! Vamos, Vlad, vamos! Vamos! Ok! Vamos lá, vamos lá! Oh! Oh, vamos lá! Oh, vamos lá! Oh, claro! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Oh, claro! Apenas beba essa água! Ok! Ai, não! Niki, precisamos de mais água! Ah! Eba, Niki! Essa água tá você! Oh, obrigada! Eu acho que isso é suficiente Eu tô bem! Ai, meu querido, que bom! Olá! Ai, não!